I had the black on black, I swear you're late Every day I got some fly shit on Keeping all black outfit on I already... Fala galera, quem fala é o no Becos É que você entra em mais um vídeo de ar aqui no canal Pra vocês galera, diretamente da nossa série Cray Moon aqui Skys of Nascos, sei lá o nome da misera É alguma coisa assim Me roubaram meus dardos Já podem ver esse povo, ladrão! 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 Me roubaram galera, bando de maldito Vou ter que esconder meu personagem, cara Montar uma casa escondida pra esses malditos pararem de me roubar Tá aqui o bagulho fazendo uns negócios aqui Por que que não faz? Tô doido aí Vamos fazer mais dardos galera, eu acho que eu nerfei o dano Nossa 75 dados Beleza Já vamos repor o que eles roubaram da gente Galera, é o seguinte Eu peguei os elementos aqui já A gente vai fazer A tech tier, beleza? Vamos dar uma voltinha no mapa com o nosso bichão E vamos fazer a tech tier Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão Deixa eu testar o dardo galera Eu nerfei ele, mas o Dex disse que não nerfou não Preciso testar Preciso de um bicho com bastante torpor Cadê um bicho com bastante torpor, hein? Quando a gente quer a gente não acha Vamos ter que ir ali debaixo da ponte mesmo Que é onde tá os monstrão lá, véi Tem algum bicho caído aí? Não tem, mano Eita, preula Cadê os monstros? Daqui a pouco eu vou ter que farmar com o meu bichão ali de novo, cara Vou botar a ativa com ele Deixa eu ver quanto de torpor tem Ó, 35 mil de torpor Essa gente tava aqui Nossa, tá lagando Puta merda Olha a treta rolando ali Quanto de torpor tem esse rex? Vai que você tem 20k Nossa, tá muito roubado, cara Que mierda, galera Eu já nerfei isso Eu não sei O mod deve estar bugado, galera Provavelmente Caraca, mano Vou fazer o seguinte Depois eu vou apagar geral as configurações E ver o que vai acontecer Cara, deixa eu ver se vai dopar a Vespinha numa só Mas eu não vou tomar ela Ih, caiu? Caiu, galera Tá muito roubado Tem que dar Vou ter que tirar, galera Sei lá o que eu faço Olha isso Deu 709 mil de torpor Ai! Sai! Sai fora Não vou domar nada nesse vídeo Isso, vai ver Vou dopar todo mundo, que agora eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô com a espingada do mal, cara Beleza, galera, então é o seguinte O que a gente vai fazer hoje? Bora focar no TechTier Depois a gente vai dar uma voltinha com o nosso Ryotter aqui Terminar de dar uma voltinha com ele Terminar de pegar o leão máximo com ele Que não tá muito longe não, ó A galera fica se perguntando Por que você bota tanto Speed, Ben? Porque eu gosto, caraca Sou amante da Speed, sempre fui, pô Essa é minha marca, eu vou deixar de De usar minha marca, tá maluco? Cada um gosta de um negócio, hein? Eu gosto de botar Speed, pô Deixa eu botar Speed Deixa eu pegar a carne podre ali Se eu não botar Speed, não é meu bicho Putz, esqueci de dar online na parada aqui, velho Beleza, ahn Deixa eu ver o que a gente vai precisar Vou pegar você aqui já Você vai comigo Na verdade eu poderia te craftar aqui Seria mais fácil, cara Do que inventar a moda de craftar lá na outra base Tech Ué? Mas de novo? Aí eu choro Como assim que eu perdi o Zengrance do Tech Cristal, Black Peerly, Polímero, Metal Engote e Elemente Black Peerly também eu acho que a gente não vai conseguir aqui não, galera Então eu também vou pegar Beleza Metal Engote a gente pode farmar Inclusive Deixa eu ver se a gente não tem aqui Metal Engote Ah, temos bastante Metal Engote Beleza Preciso de mais Metal Engote, cara Não foi o suficiente Provavelmente isso não vai dar Ahn Até que Ah, deu sim, galera Deu sim Black Peerly e Polímero Polímero Talvez a gente vai ter que ir no deserto buscar Talvez não Vamos ter que ir no deserto Vambora Ah, Black Peerly Eu tenho quase certeza que não tem nesse mapa Então vamos ter que pegar também Olha, um dragão de fogo Calma aí, não mata não, não mata não Tem que dopar pra gente pegar dardo Pegar leite, quer dizer Aí Que levo que é você? 600 Poxa, você é macho? Miséra Vai morrer Vai fora Tá essa taruga nervosa com ele, velho As tartarugas ficaram revoltadas com ele Não sei nem porquê Até travei aqui agora Que isso, meu Deus do céu, Black Ahn Onde que pode ter mantis, cara? Vamos num deserto, deserto mesmo Mantis, mantis Esse daqui, ó Esse daqui é um deserto, deserto Não é? Tem que ser um deserto, deserto, cara É, na parte de baixo Deixou a desejar Na parte de cima Em relação a bicho Também Então vamos pra aquele ali, ó Falaram que eu passei em cima de ninhos, cara Que eu nem vi Infelizmente Eu não tô vendo mesmo não Então Vamos pousado Fica melhor pra gente enxergar as mantas Beleza Beleza Bastante escorpião Mas nada de mantis Cara, onde que a gente pegou mantis, hein? Que agora eu não tô lembrado Pra mim era aqui Mas eu não tô vendo nenhuma Inclusive tem um bicho novo ali, ó E agora? Onde que a gente vai achar, galera? Vou procurar aqui E já volto Beleza, galera? Achou uma aqui Se o meu dragão me ajudar Tinha uma ali Tinha uma ali Oxi Tomaram um bichão e deixaram aqui, ó Deve ser obra da criada Tá, bichão? Vai fora Cara, eu tinha visto uma manta disso aqui, ó Strike! Cadê a manta que eu tinha visto? Dá as cara aí Que tá aqui, ó Uhul! Beleza, 270 orgânica Mas esse é pouco ainda Parece que precisa de 500 Ou 800 Alguma coisa assim Vamos ter que continuar aqui na elinha Já que tinha uma Tem que ter mais, né, mano? Se tiver mais eu vou chorar Então eu acho que eu vou chorar Porque eu não tô vendo Cara, tem um tigrão novo Ah, parece que era um tigre novo, velho Caraca, velho Manta está em extinção A gente tem que achar alguma caverna Que possa ter ela Se bem que eu acho que da outra vez A gente foi numa caverna mesmo Não foi nem Em local aberto assim, cara Pera aí Beleza, galera? Olha o bichão vindo aqui Tá entalado aí, bicho? Lembra o fight aqui, bicho? Toma Falou, maluco Miserável Dá pouco orgânico, galera Esse aqui é deserto também, galera Mas o deserto aqui tá bem chué Tá bem fraquinho de spawn Não tá spawnando as paradas Dinhas direito, não, galera Não achei mais mantes Tô olhando aqui, mas Nada, 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 nada Me convencesse assim Olha, você vai conseguir Sua meta Vamos ter que achar uma caverna, cara Vai ser a única esperança Porque essas Essas partes de Deserto aqui Tá com spawn bem bichado Esqueceram de botar Mandos no negócio E Mandos é um bicho importante Deixa eu ver A gente pode fazer do jeito tradicional também Com black Com Obsidian e cimento Mas é bem mais difícil, cara Deixa eu ver essa daqui Esse aqui é um dinossos gigante Que também costuma ter Só vou olhar mais aqui, hein, galera Então depois eu vou ter que caçar uma caverninha É, que é o local do gigano Olha que gigano maluco, velho A galera falou pra gente tomar gigano Mas Eu vou tomar Porém, eu vou tomar Só quando aparecer um level alto Falar nisso Deixa eu matar esses aqui Que eles vão dar XP pra caraca Vem cá, você também Você não está Ali, ó Mantis pra caraca Ali, ó Achamos, molequinha Falou, otário Olha, Mantis 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 Acho que a gente já conseguiu a meta, hein Mas Vamos pegar mais Se tiver Vamos saber que é aqui, cara Olha, tem mais Caraca, olha Bastante Ô, beleza Achamos Beleza Oxi Vai onde aí, compadre Miserável Entrou pra trás da gente Cadê? Nossa O corpo deve reparar ali Nada a ver Beleza Pegamos Dá só mais uma olhadinha Olha outro gigano Pera aí Deixa eu ver o level dele 600 Opa, tem outro ali Pretão Caraca A ilha do gigano, velho Da porra Isso aqui arrancou 2000 Caraca 160 Beleza Beleza Nossa O Ivan Tá destruindo eles Tá Bom saber Que essa montanha Que tem É a montanha Que tem uma cuba No meio Ó, tem outro gigano Aqui, cara Tem bastante gigano Nessa ilha Meu Deus 720 Cara Um Pra cima de level 900 a gente tamo, hein Tá, beleza Vambora pra casa Que a gente já conseguiu O que a gente precisava Só preciso saber Pro que lado é a casa Agora O mapa é um pouquinho Grande, né, cara Nossa casa é pra ler Caraca Totalmente do lado oposto Porém Nossa casa Que eu falo Não é a principal Ainda É a Daqui de baixo Tá aqui, ó É próximo Andar aos outros Já acostumei Com o mapa já Olhado de cima Assim É tranquilão Beleza Que isso Caraca Olha o tanto de matinho Aqui pra gente farmar Me dá aí Olha que tanto que deu, véi Lish Blood Se precisar Beleza Tech Papapapam Craficano Craficano O Tech Replicator Galera O problema é Deixa eu ver Se a gente tem Ó, a gente tem aprendido Bom Achei que não ia estar liberado A gente vai ter que Lá Vou colocar ele lá Na casa nova, galera Vou colocar ele aqui, não Daí eu vou voltar E a gente vai dar uma voltinha No nosso bichão ali Tomara que tenha muito recurso Aqui em cima, galera Tomara que o pessoal Tenha farmado Senão eu vou ficar muito triste Não poder fazer o set Beleza Nossa, remetal aqui Nunca vai faltar Que miser... Oxi, mano Que legal foi esse, véi? Ah, porque o Dex fez uma Construção nova Que eu tava fazendo Na verdade Alguma coisa Diferente E não Colocou uma escada Aqui, véi Olha que da hora Vai ficar muito da hora Cara, essa casa O Dex miserável Já tomou o bichão Olha, que doente Já tomou o bicho Mais fora do jogo Quase Ao menos é o que Mais bateu Quando eu vi Senhorita Formiguinha Isso aqui deve ser A Chiara Olha o nome da criança Certeza Que esse bicho é A Chiara Vou te colocar Onde, hein? Vou colocar lá No meio Eita, porra Que que é isso aqui No meio É o Tec Repliquer Irmão É do S Plus Dá pra dar Pick up, não dá? Ah, dá Dá pra dar Pick up Tec Armor Tec Baguizete Que que a gente Precisaria Element pra caralho Black Peel pra caralho Cristal Metal Engote Polímero E Tudo que é isso Daí, galera É o seguinte Element Né Vamos ter que pegar Absurdos elementos Que não dá pra farmar Aqui no jogo Depois eu vou pegar Deixar uma bauzinha Ali do lado Pra gente fazer o set Pra todo mundo E Vamos lá Dar uma voltinha No nosso tigrão, galera Aqui, né Temos que dar uma voltinha Nele A gente ficou devendo No último vídeo Pra que lado que é, mano? Pra cá Beleza Vamos lá Minha Só porque eu botei Speed Não sei o pessoal Ficou brabo Mas eu vou botar Mais Speed ainda Porque eu gosto de Speed É fazer o quê? Vamos lá Dar uma voltinha Em você Calma, ele tá ficando De noite Cara, vamos lá Na ilha do Gigano Chupá Eu vou lá Na ilha do Gigano Chupá, cara É longe Mas a gente vai lá Correndo Você tem Speed mesmo? Parece que a gente Botou Speed em você Vambora, moleque Parece uma prancha, mano Qual que é a montanha agora, hein? Aquela ali, ó Exe, maria Qual que é agora? Eu tô na dúvida Sei que é longe Ai, é muito Speed Que tá até lagando Tá lagando Tá lagando Ai, meu Deus Faz o Drift aí Aquela ali, ó Eu acho que aquela ali Não sei Ai, meu Deus do céu Não é essa aqui, não É uma da Cuia Onde que fica a da Cuia? Deve ser pra cá Sei lá Vamos andando pra cá Uma hora a gente bate Na cara dela, assim Por acidente Essa daqui é a da Cuia, pô Né, não? Peraí Eu acho que é essa daqui mesmo Peraí Deixa eu ver Não, galera Nessa daqui não Do chão Assim é difícil, gente Saber exatamente Caraca Eu queria opar você No giga Não, mano Vambora Quero achá-los Necessito achá-los Calma aí Aquela lá Achei Você podia cair na água Né, mano Aquela lá da frente Vamos lá, bichão Uhul Glum Tô chegando, rapaz Fica ligado Aproveitar Daqui a pouco Eu vejo se não tem Os bichinhos de Black Pill Aqui no fundo do mar Mas eu acho que não deve ter não, galera 99,9% de certeza Que não vai ter Depois a gente dá uma olhada Na página do mapa Ver se eles não falam alguma coisa Tô chegando, gigando Se prepara Caraca As montanhas lá em cima Da sombra aqui embaixo Uhul Cheguei Cheguei pra dar porrada no gigando Com o meu bichão novo Essa daqui era da cuia É, da cuia Cadê vocês, giganos? Cheguei Opa Chegou primeiro Vem cá Deixa eu ver seu level Ah, vai tomar porrada Uhul What the fuck What the fuck Gigano voador Level 80, rapaz Vocês vão vir pra cima? Vocês vão vir pro fight? Ai Não 94 Toma Ahul Single shot Single reach O que vocês quiserem falar aí, cara Só uma na orelha Só uma chapuletada na orelha Pra ficar ligado Calma aí Olha, tem muito gigando, cara Essa ilha 720 160 Uaaaaa 44 Caraca Na porrada normal Pou Pou Eita, rapaz Acho que isso Eita, que isso Eita, eita Eita, tô bem Tô bem Beleza Ai meu Deus Faltou subir na árvore Beleza Acho que a gente já deve tá level máximo, hein Não, ainda não Mili, 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 mili Ah, já não tava upando quase nada Miserável Olha uma ovelhinha Acabou os giganos Correram Cadê os giganos Que domina a ilha Cheguei aqui Para botar a ordem na casa Rapaz Ryoter do mal Uh Vamos ver Quanto de vida Ai Ele perde muita vida Dando de queda Beleza Acho que acabou O gigano, hein Galera Fizemos limpo aqui Spawnar rápido, mas Eu não vou ficar esperando, não Só vou matar esses que tiver aqui Porque o vídeo já tá gigantesco Foi só pra dar uma voltinha Da estendizinha Estendidazinha no vídeos É, não tem gigano aqui não Galera, acho que acabou Fizemos o limpo na ilha já Com o nosso Ryoter bolado Terrorbird Vamos subir aqui se não tiver Deixa abaixo Bom, galera Então é o seguinte Nosso vídeo fica por aqui Fizemos lá o Replicate Agora é só fazer o set Mas o set Vocês viram que isso é um carinho Mas boa parte do recurso Que pede ali E não tem como obter Nesse mapa aqui Até onde eu sei Então A gente vai ter que pegar Então galera Deixa o seu like Se você tiver gostado do vídeo Se você não for escuta Se inscreve na galerinha Valeu, falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis